E aí galerinha, belezinha? Sejam bem-vindos ao Bucica Channel. Não esqueçam de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Hoje vamos falar um pouco sobre os modos do desafio de Vilha. Então vamos lá aos modos, vem comigo. Vamos falar então dos modos de Vilha, além do modo campanha, que são os modos do desafio. Esses modos são o tempo infernal, masmorra, assalto e arena. O primeiro modo que vamos falar é o tempo infernal. Esse é o primeiro modo que liberou um desafio. É um modo onde é dividido em torre e níveis, com um nível chamado de piso. Cada nível aumenta a dificuldade. Cada piso que você vai descendo vai aumentando a sua dificuldade e também os prêmios que variam nos tipos de armadura e níveis. Cada piso você desafia um chefão, que são os guardiões do piso, que também vão aumentando conforme você vai mudando de piso. Esse modo permite que você faça um saque a cada dia, onde você pode ganhar ouro, almas e fragmentos de evolução, que são usados para criar pedras demoníacas de evolução. Nesse modo você enfrenta, além do chefe, hordas de inimigos que também aumentam o poder conforme o piso. Os prêmios de cada vitória de desafio, além dos prêmios do saque, que você pode realizar uma vez a cada dia, são os passes de vitória rápida, muito importantes para a evolução, ouro e almas, além de armaduras e acessórios, que variam de acordo com o nível que você está na torre do tempo infernal. Os desafios são ilimitados, ou seja, você pode desafiar cada chefão de cada nível quantas vezes você quiser. Agora vamos falar do modo assalto. O modo assalto é um modo em equipe, onde você joga com uma equipe formada com seus aliados do Devina. Durante o jogo, durante o modo, você pode editar essa equipe e colocar membros mais fortes. Nesse modo você enfrenta dragões com três tipos. Esses dragões são divididos em dragões de fogo, dragões elétricos e dragões de gelo. E os dragões são divididos em três modos. Dois modos fáceis, sendo que o segundo modo fácil é o modo mediano, com a dificuldade média, e o modo difícil. O objetivo do modo é matar o dragão. E um membro da equipe que efetua maior dano no dragão ganha mais pontos de assalto e consequentemente mais prêmios e mais ouro. Os prêmios do modo assalto são ouro, pedras demoníacas e pontos de assalto. Esses pontos de assalto são contabilizados semanalmente e colocam os jogadores no top 100. O líder do top 100 recebe prêmios em gema. Você pode desafiar os dragões até 20 vezes, dependendo da quantidade de vigor que você possui. Vigor de assalto. No início do modo, você começa com 20 vigores de assalto. No início do modo, eu vou ter um pouco de passeio quem pode波ose pequena. Minha Souza. Minha Souza. Minha Souza. Minha Souza. Minha Souza. Minha Souza. Agora vamos falar um pouco sobre o modo Arena. O modo Arena é o modo PVP, onde você desafia jogadores comandados pelo computador. No modo PVP você pode jogar a revanche ou a partida da liga. A revanche você desafia adversários que já te derrotaram. E na partida da liga você desafia adversários conforme sua posição na classificação de todos os jogadores de Devinha. A partida da liga é dividida em 3 ligas que são formadas de acordo com a sua pontuação da Arena, que são as ligas de Bronze, Prata e Platina. Como no modo Assalto, no modo Arena você pode ganhar recompensas conforme sua classificação dos pontos semanais, que são recebidos durante a semana, durante os seus combates na semana. No modo Arena você inicia com 10 pontos de vigor, podendo assim desafiar 10 inimigos, 10 adversários. E com a pontuação com a vitória, você recebe prêmios em ouro ou passe de vitórias rápidas, além dos pontos de combate. Vamos falar finalmente da masmorra diária, o modo do Devinha que ocorre no mesmo cenário da campanha. Nesse modo você ganha cristais ou pedras de evolução, você que vai escolher qual o seu prêmio principal. Nesse modo você desafia chefes e hordas de inimigos. O modo é dividido em 7 abas, cada aba referente a cada dia da semana. Você não é obrigado a respeitar essas abas, você pode desafiar os chefes de todas as abas qualquer dia. E cada dia possui 3 chefes, cada aba possui 3 chefes. Cada chefe possui uma dificuldade, sendo que cada chefe pode ser desafiado no modo humano para ganhar cristal e no modo demônio para ganhar pedras demoníacas. Se você desafiar o primeiro chefe, você vai desafiar apenas esse chefe. Se desafiar o segundo, você vai desafiar o primeiro e o segundo. E se desafiar o terceiro, o primeiro, o segundo e o terceiro chefe. O chefe de todas as dificuldades. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre os modos de vida. São esses os modos de vida. Espero que vocês curtam e se gostaram do vídeo, deixe seu comentário abaixo do vídeo e sua curtida no canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus.